Oi, tudo bom, tudo bom E o vídeo de hoje é o nosso microfone Microfone, microfone, microfone Com sensibilidade alta Alta, alta, alta Com o som de boca, tá? Não pode botar o som de boca Colfrage написando que tá saindo A vida da sua o som de boca E ele traz desde a scenario Mas eu não sei se olha pra cá ou aqui mas tá bom, vai ser assim mesmo eu não sei se você fazem o mesmo vai ser mas então, eu te abro-boid eu não vou te mandar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 tê 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 tê, 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 t O que é isso? Espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo Clique no botão do sempre, galera Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E até o próximo Tchau